E a partir de hoje, o Parque Puticabana disponibiliza a primeira academia totalmente adaptada para pessoas com deficiência. O objetivo do governo é implantar outra academia até o final do ano no litoral do Piauí. Quase um terço dos piauienses tem algum tipo de deficiência. São 860 mil pessoas em todo o estado. E somente agora será inaugurada a primeira academia inclusiva, totalmente adaptada a esse público. Os equipamentos foram instalados no Parque Puticabana e estarão disponíveis ao uso a partir desta sexta-feira. Além do local para acoplar a cadeira de rodas, há instruções em braile para os deficientes visuais. O secretário de Estado para a inclusão da pessoa com deficiência sabe que todos têm direito a uma vida mais saudável e em movimento. O objetivo dessa academia realmente é fortalecer a inclusão das pessoas com deficiência junto à sociedade e ao mesmo tempo melhorar a qualidade de vida. A gente sabe que todo cidadão, toda pessoa sem deficiência hoje estão nas academias buscando melhorar a sua qualidade de vida. E as pessoas com deficiência também precisavam desse espaço. Aqui no Parque Puticabana os usuários têm mais facilidade no acesso ao transporte. Também haverá monitores orientando a prática de exercícios. E até o final do ano, outra academia semelhante a essa deve ser entregue à população. Até o final do ano nós estamos com a meta já, projeto aprovado pelo governador Welton Dias, aprovado também já pela secretaria, de implantarmos uma ali no litoral piauiense, na praia de Atalaia, onde funciona hoje o projeto Piauí Praia Acessível. Acesse o nosso site www.piauí Praia Acessível.com